A candidata derrotada do PSB na eleição presidencial Marina Silva impôs uma série de condições ao programa de governo do tucano Aécio Neves antes de se manifestar sobre um possível apoio no segundo turno. O anúncio da decisão que estava marcado para ontem acabou adiado deixando a disputa eleitoral ainda mais embolada. Marina vem hoje ao chuveiro do Acontece, mas não é ela que canta não. Dá uma olhada. Marina, você passa tudo, mas passam falta Já me aboeci, me zanguei, já não posso falar Eu já discutei muita coisa Você não arranjava outro igual Desculpe, Marina, Mourinho Mas eu tô de mal